Música Governo Sido que hala o pagamento para idosos, está em se real o exercício do orçamento. Durante o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão, serviço a multa com a BNCTL, o pagamento, o subsídio para idosos, para fulham nêngian e o fulham zoinho no zúlio nhe laran, mas beto agora, ato tamo ou na bófula na gostum, se dá o galo o pagamento. Relación hoy dané, Ministra da Solidariedade Social na Inclusão, Verónica das Dores Ateten, se dá o galo o pagamento, tamo o subsídio nebe, tamo ou na bóconta bancária idosos, latir lei nebe promulga o sef estado, nuné se hala o exercício do orçamento. O oitavo governo já tinha pedido para pagar o pagamento para fazer a lei, para promulgar os presidentes da República, já tinha pagamento de 57 dólares para fazer a lei. Mas o governo já tinha pedido, já tinha pagamento de idosos não inválidos na conta de banco, que está com 50 dólares. Então, a minha agora é o exercício da lei. Tirem dados o seu Instituto Nacional de Segurança Social, beneficiário para subsídio do idoso Sira, quase reino atos idã. No orçamento da lei, o governo prevê atoselos do idoso Sira, tira-se a multa milhão de nulores em ruas. Enquanto o tira-se a pagamento faz primeiro, cada beneficiário se reten dolar atos tolo, hat nulores em ruas, tampa o governo anterior, hasse a unha subsídio idoso Sira, husei dolar lima nulo cada fulang, saiba dolar lima nulo resim hitu. Agustin da Costa, Selina Lopes, GMN.